Oi, eu sou a Day, tenho 22 anos e moro com o meu bebê. Hoje eu vim, gente, trazer um pouquinho da minha experiência de como foi ser mãe de UTI e trazer um pouquinho da minha história com o meu bebê, como o meu nicho aqui é maternidade, é receitinhas, é o meu dia a dia, né? Então, às vezes eu comento alguma coisa no meu Instagram ou aqui e muita gente não sabe. Então eu vim trazer um pouco desse meu relato pra vocês, como foi a minha experiência e o que eu posso trazer um pouco pra vocês, às vezes alguém que tá passando por isso ou que já passou vai se identificar e vai querer falar também aqui, então a gente vai conversar, vamos abrir esse tema aqui hoje. Gente, eu fui mãe de UTI com 20 anos, foi, com 20 anos eu fui mãe de UTI. Então você imagina, eu novinha, na minha primeira gestação, eu tive uma negligência médica. Quem quiser saber como foi o meu parto, eu acredito que é super válido eu trazer esse conteúdo aqui porque às vezes podem ter gestantes ou mamães ou que podem quesitar em ter outro filho e pode chegar na mesma situação que eu e vai saber o que fazer pra não passar pela mesma situação que eu porque eu não desejo pra ninguém negligência médica no parto. O que aconteceu comigo? Vou dar uma resumida. Quando eu fui ter o meu bebê, na verdade não, voltando ao reverso. Então vamos lá. Quando a minha bolsa estourou, eu tava em casa, eu já tava passando mal, eu tinha tido uma gestação um pouco complicada, mas vamos lá. Fui pro hospital, o doutor não fez o toque em mim e falou que se descesse mais líquido eu voltaria pro hospital. Só que assim, eu falei com ele que eu perdi líquido. Só que como não continuou, foi uma coisa bem aleatória, gente, comigo. Não continuou descendo líquido nem nada. Aí, mas ele não fez o toque, parece que ele não acreditou em mim, não tem porquê eu mentir, né? Mas ele parece que não tava querendo trabalhar mesmo. Enfim, vamos lá. Ele mandou eu voltar pra casa. Ficou eu a madrugada toda, não consegui dormir, no outro dia voltei. A doutora fez o toque, viu que realmente minha bolsa tinha rompido. E ela foi ver o que eu precisava fazer. E nessa foi toda uma situação, eu tenho até testemunho pra contar sobre isso. Mas vamos lá ao assunto que eu vim trazer aqui pra vocês. Que eu precisava fazer um resuminho pra vocês entenderem. Então, o Zion, depois disso, dessa negligência médica, ele nasceu. Ele sofreu na minha barriga por não ter nascido. Porque ele queria nascer, mas eu não tive contração. Teve toda essa negligência médica. E ele sofreu na minha barriga, provavelmente ele engoliu alguma coisa. Teve pneumonia, gerou uma pneumonia. Ele não conseguia respirar sozinho quando ele nasceu. E nesse, ele foi transferido pra UTI neonatal de Macaé. Foi o único lugar que teve vaga. Nossa, sou muito grata pela minha prima que me ajudou muito nesse quesito. Porque ela é médica, ela fez o máximo, procurou o máximo. Sou muito grata a ela. E hoje também ela é madrinha do Zion. E sou grata a muitas pessoas que colaboraram comigo. Que mandaram oração. Todo mundo da minha família. Ai, vamos lá. Enfim, voltando ao assunto. O Zion ficou internado. Nisso, eu fiquei internada no hospital. Quando ele foi transferido pra lá, não podia ir. O pai dele foi. Pra lá, ficou na casa de um amigo. Porque era uma cidade totalmente diferente de onde eu moro. E aí, eu consegui depois. Que passou o meu tempo assim. Eu fiquei uns dias em casa. Consegui ir pra lá. Porque eu tive cesárea. Então, é todo um processo de recuperação. De cirurgia que também não é moleza, não. Mas, o que eu tava mais preocupada era com o meu filho lá. E eu queria estar perto do meu filho. E eu fui, fui embora. Fiquei em Rio das Ostras, pertinho. Todo dia eu pagava passagem pra ir pra Macaé, visitar Zion. Porque eu tinha uma horinha de visita. Era eu ou o pai. Então, a gente tinha que decidir quem ia. Mas ele tava me acompanhando. Enfim. Foi uma experiência assim. Eu, como mãe, foi muito difícil. Por quê? O que você mais quer era o meu primeiro filho. Eu não entendia nada. Eu tava passando por aquela situação. Eu só queria ter meu filho em casa. E era difícil. E no início, eu achei que ele ia vir rápido. Que ia ficar só alguns dias. Mas, o Zay, gente. Ele ficou internado 52 dias. Quando ele nasceu. E nesse meio, era assim. Ele dá-lhe antibiótico. E eles mudavam o tratamento. E voltava o tratamento. E tentava tirar ele do respirador. E não conseguia. E ia, voltava. Ia, voltava. E ele precisava daqueles aparelhinhos pra respirar. E, tipo, ele lutava pra poder respirar sozinho. E foi essa situação assim. O tempo todo lá. E no mesmo tempo, tem várias situações que você... Quando a gente vai visitar. Era toda uma sala. Lá onde eu tava. Cheio de bebês. Então, você ouve aquele barulho de máquina. Pi, pi, pi. E neném chorando. E bebezinho super prematuro. E várias... Nossa, gente. Várias situações. Então, você fica naquilo, né? E tinha dia que eu chegava lá. Tinha a mãezinha chorando. Porque o bebê não sobreviveu. Tinha horas que a gente tinha um grupo de mães. Que tinha bebezinho tendo alto. E você fica naquela ansiedade, sabe? Eu fiquei muito ansiosa. Não foi fácil. Não é fácil, gente. Gente, eu acredito que tudo tem propósito. Tudo é permissão de Deus. E eu precisei passar por aquela situação com o meu filho. E... Gente, o que eu tenho de dizer assim pra vocês. Vou contar um pouquinho da minha experiência. Eu sofri. Vou falar a verdade pra vocês. Foi uma fase de sofrimento. Que eu sofri. Que me doía. Porque eu tive a sensação de ser mãe. De ter o meu bebê. De ver ele. E não poder ficar com ele. Eu não pude amamentar ele. Não porque eu não quis. Eu não pude mesmo. E quando ele teve alta. A doutora não quis forçar ele pra tentar pegar no meu peito. Pra amamentar. Eu tinha leite. Eu tive uns estresses também na minha... No meu pós-parto. Na minha gravidez também. No meu pós-parto. Eu tinha muito leite. Eu tive uns estresses, gente. Que o meu leite foi secando. Foi secando. E é complicado. Mas eu não quero entrar nesse assunto. Mas vamos lá. Voltando, né? Eu via várias situações. E eu questionava. Eu orava. Eu pedia a Deus. E aquela situação de família. Orando também pela vida do Zion, gente. E eu quero falar pra vocês. O Zion é um milagre da minha vida. Porque ele foi um bebezinho guerreiro. Que ele lutou. Lutou pela vida. E graças a Deus. Hoje eu tenho ele aqui comigo. Nunca mais ele ficou internado até então. E pretendo assim que nunca fique mais. Porque olha o que eu passei com esse cara internado. 52 dias, né? Ou 53. Olha. E no início eu achava. Não. Porque às vezes eu ouvia mães falando. Às vezes, gente. Tem bebês que nascem. E que são tão prematuros. Tão prematuros. Que eles não podem sair da UTI. Eles ficam assim. 3, 4, 5, 6 meses. E tem bebês que tem. Com muitas complicações. E que tem que ter esse acompanhamento. E que às vezes eles ficam esse tempo todo. E saem, gente. Muito bem. E glória a Deus. E eu sempre escuto a minha vizinha falando. Tipo assim. Se ele fizer, ele é Deus. E se ele não fizer, ele também continua sendo Deus. Tudo tem ali um propósito, gente. E era muita oração. Eu lembro que eu louvava tanto aquele hino. E eu nem era tão religiosa. Como... Tipo assim. Tão cristã, né? Tinha tanta proximidade assim de Deus. Hoje eu sou muito mais próxima. Eu busco mais. Mas eu lembro que eu orava, gente. Eu louvava aquele hino. Descansa. Quem te prometeu, garante. Descansa. Esse mal não é pra morte. Descansa. Sou eu quem estou tocando agora. Eu já tenho a tua vitória. Só precisas descansar. E eu cantava. Eu louvava esse hino com tanto fervor. E eu acreditava que o meu bebê ia sair de lá bem. E era difícil. É difícil, gente. É difícil. Porque vem aquela ansiedade. Vem pensamento. Mas eu tinha fé na minha vitória. Que eu ia levar o meu bebê pra casa. Graças a Deus. Depois desse tempo todo. Que eu não imaginei que eu ia passar. E que parecia um tempo assim. Infinito. Que demorou. Que todo dia eu queria que o meu bebê viesse pra casa. Mas no tempo certo. Na hora certa. Ele veio pra casa. E foi época de pandemia, gente. E aí eu fiquei louca. Entendam. É normal, mamães. Vocês vão ficar ali. Vocês vão querer seu bebê no ninho. Vocês não vão querer. Que nada aconteça com seu bebê. Então não importa. Quem quiser opinar de quê. O Zayn não podia ter visita. E eu morria de medo. No auge do Covid. Não podia ter visita. Eu fiquei louca. Fiquei louca. Não podia ir pegar o Zayn. Não podia chegar da rua. Querer chegar perto do Zayn. Que eu não deixava. Mãe chata sim. Porque eu sei o que eu passei. E eu taquinho terror mesmo. Porque eu senti na minha pele. E eu não deixava. Gente. Infelizmente. Eu fui uma mãe super chata. Super protetora. Mas só eu sei. Deus sabe. O que eu passei. O que eu sentia. Então isso assim gente. Só você sabe. Quando você for mãe. Sabe. Eu fui uma mãe chata. Hoje eu falei. Nossa. Eu exagerei. Mas não foi preciso. Então eu entendo. Se vocês ficarem super protetoras. Quando o seu bebê chegar. Se vocês forem mães de UTI. É normal. A gente tem essa fase mesmo. Porque cara. A gente passou tal situação. E agora a gente não vai deixar. Nosso bebezinho assim. Não. E vida que segue. Né gente. Mas. Hoje eu gostei de trazer. Essa minha experiência. Contar um pouquinho mais. Sobre mim. Sobre o que eu passei com vocês. E eu. Tô aberta aí. A vocês conversarem. Se quiserem compartilhar. Experiências também. Quem for uma mãe de UTI. Bora conversar. Eu tenho o meu Instagram. Onde eu tô compartilhando. O meu dia a dia. Lá com vocês. É arroba. Daiquete. Underline. Quem quiser me acompanhar por lá. Estejam super convidados. E vão ser muito bem vindos. Tá bom? Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.